Música Me vão chamar no baú da felicidade crediário Sou o precinho imbatível, estou na loja do baú crediário, hoje com muitas ofertas imóveis Tudo para o seu lar o baú crediário tem, hoje com o precinho imbatível Estou aqui no baú, vem para cá você também, confere É isso aí, olha, só condição imbatível, eu faço em até 24 vezes, sem entrada nenhuma E eu estou aqui hoje para falar de informática, eu tenho notebooks, tenho netbooks, tudo com o menor preço Então corra para cá porque eu sou a condição imbatível Nós somos os imbatíveis e estamos na loja do baú crediário Convidamos você a vir participar de todas essas ofertas, tá? Em Taubaté, na rua Marquês do Herval, número 558 E em São José dos Campos, na rua 15 de novembro, número 122 Vem para o baú crediário porque a vista ou a prazo está muito barato Ô Lombriga, se eu mais pergunto, tem mais um intervalo, Lombriga? Muito bom, que daqui a pouco eu tenho que falar com o tropeiro aqui Que está batendo um papo com o Monte Clara ali E se dobra o Monte Clara para não lacrar as carroças Velocíbrito vai ter no arreio do cavalo A buzina funciona a qualquer momento O Lombriga é danado, ele fala minhas orelhas aqui, viu doutor? Aí Ele fala minhas orelhas Doutor, leite para criança, ouviu o leite coper aí? Então, quando a criança precisa de um alimento maior aqui em Taubaté, como é que faz? Nós temos na Casa da Mãe Taubatiana, aqui em Taubaté, um programa de aleitamento Aleitamento É, é a autorização de leites, porque tem crianças que tem alergia a algumas proteínas do leite Então, precisa de leite especial Quando essa criança precisa, ela é avaliada por um pediatra que tem na Casa da Mãe E ela vai receber exatamente aquele leite que é benéfico à saúde dela E que não vai trazer efeitos colaterais Poderá ser leite de soja, poderá ser leite em pó De forma que ela não perderá as propriedades do leite Lembrando que, essa fase do aleitamento, ela vai até mais ou menos aos 6 meses de vida da criança Sendo que depois disso, além do leite, ela já vai recebendo outros nutrientes Outros tipos de comida, que já poderá ir substituindo gradativamente esse leite ofertado Eu estou fazendo uma pergunta, o senhor era diretor de saúde Depois o Peixoto resolveu, colocou uma senhora médica Que nunca veio no meu programa, também nunca convidei, né? Mas me diga uma coisa E o senhor retornou E nesse meio tempo, o senhor virou médico comum na prefeitura? Sim, exatamente Nesse meio tempo, eu fiquei 5 meses afastado Eu fiquei trabalhando na Policlínica Municipal de Itaubaté Fiquei lá como médico e trabalhei esses 5 meses Até que o prefeito Roberto Peixoto resolveu me chamar novamente Para ocupar a pasta da saúde Na minha opinião, o senhor é o melhor diretor de saúde que eu conheço até hoje Agradeço, o senhor elogiu Olha, a gente não ouve o pessoal xingar o doutor Pode xingar o prefeito, mas ninguém reclama do senhor Eu agradeço isso aí, esse elogio Mas o senhor não vira candidato a prefeito? Não é processo o senhor Aí só aumenta a responsabilidade da gente, esses elogios Mas o senhor olhando bem na câmera, o senhor tem jeito para prefeito, jeito para deputado Deputado do povo ingrato não colocou o senhor lá, né? Não tem importância também Isso aí está na mão de Deus A gente só tem que fazer um bom trabalho O papel do servidor público, conforme diz o próprio nome É servir a comunidade, é o que nós procuramos fazer A gente atende as pessoas, recebe as pessoas Quando é possível atender é um prazer Às vezes não é possível A gente tem que saber também, às vezes dizer não, com carinho e tudo Mas esse é o papel nosso É servir a comunidade E é o que a gente vem buscando nesses anos todos Que nós estamos aí trabalhando para o povo E no governo do Roberto Peixoto Então, obrigado pelo senhor ter vindo ao programa Eu também agradeço a oportunidade, Antônio Leite Um grande abraço a você e a todos os nossos queridos telespectadores Um pequeno intervalo e voltamos já falando de tropeiro